Igreja do Senhor! Tudo bom com vocês? Eu espero que esteja tudo bem, mas se não tiver, vai ficar em nome de Jesus, porque muito maior é o Deus que guerreia em favor da minha e da tua vida. Posso ouvir um amém? Amém! Como vocês já devem ter visto no título desse vídeo, eu ganhei, gente, a minha tão sonhada cozinha! Gente, olha, aquilo que Deus faz é muito maior e melhor do que qualquer coisa que a gente pode imaginar. Quando eu mudei aqui pra casa, né, pra essa casa, eu não imaginava que tão rápido Deus ia agir, Deus ia preparar essa cozinha pra mim. Eu achei que assim, eu tinha certeza, eu tinha convicção que o Senhor ia nos abençoar, mas eu não achei que fosse tão rápido, porque tem coisas que Deus faz rápido, né? Tem coisas que Deus faz mais lá na frente. Não é que Deus tá atrasado ou tá adiantado. É porque o tempo de Deus é o Cairos, o nosso é o Cronos, né? A gente tá preso no Cronos, mas o tempo de Deus é o Cairos e o tempo de Deus é perfeito. E a prova que o Cairos de Deus, né, se cumprisse agora na minha vida. Gente, acabei de receber o armário. Tô muito feliz, é muita caça. Coloquei aqui nesse quarto aqui da frente, né, porque os meninos ainda tão mexendo na cozinha. Inclusive, vou até atualizar vocês de como que tá a cozinha, porque graças a Deus, cada dia tem uma coisa nova acontecendo, né? Já tá quase toda rebocada a cozinha. Eu acho que os meninos ainda essa semana, não, semana que vem, acho que eles começam a colocar o revestimento. Não, ainda essa semana, porque esse vídeo vai pro canal na segunda-feira. Tô gravando, hoje é sexta, né, o vídeo vai pro canal na segunda. Então, ainda essa semana, os meninos começam a colocar, né, os revestimentos. E vamos lá no quarto pra eu poder mostrar pra vocês o armário, né, a quantidade de caixa que chegou. E olha só, gente, como que tá a minha sala. Eu tirei o tapete, porque o tapete tava aqui, só tava juntando pó. Tirei as almofadas, aquelas almofadas delicadas, sabe, clarinha, que vocês acharam bonitas. E deixei essas, que também são bem bonitas, né, inclusive combinou bastante com cinza, eu achei. Mas é porque elas, assim, elas são mais resistentes. Ainda que pegue pó, não vai ficar, assim, encardida, né, não corre o risco de botar, perder as almofadas, né. E aqui tá o computador, gente, porque eu tava trabalhando aqui, tava editando o vídeo pra vocês. Coloquei a estante aqui, ó, que é essa estante que tava lá no quintal, coloquei pra cá. E é bom, gente, que eu já vejo mais ou menos o espaço que fica, né. E, realmente, mesa aqui, dessas mesas, a mesa que eu queria era colocar uma mesa de seis cadeiras. A princípio, eu não vou colocar mesmo. Vou fazer ali o buffet, né, mas vamos pro que importa, que vocês já devem tá. Todo mundo querendo saber o que que aconteceu. Olha ali, gente, a obra acontecendo. Os meninos estão, deram uma saidinha. Ai, já tava acesa. Olha só, gente, a quantidade de caixa que chegou. Tudo isso aqui é armário da cozinha, ó. Essa parte todinha. Aqui tá o nosso guarda-roupa, algumas peças do beliche. Mas aqui, desse lado, é o nosso armário. O Alan até pediu pra eu dar uma olhadinha aqui, se não tava molhando, né. Porque tava chovendo, mas graças a Deus não tá molhando. E aqui, gente, não vejo a hora de montar logo esses armários, né. Mas tudo no Templo de Deus. O importante é que já tá tudo aqui. E eu já posso compartilhar com vocês o que que aconteceu. Vamos lá pro meu quarto pra gente conversar melhor. Então, vamos lá, gente. Eu vou contar pra vocês o que que aconteceu. Como vocês sabem, na outra casa que a gente morava, a casa que a gente vendeu, tinha um armário lindo, que foi planejado, projetado pra aquela cozinha. E a gente até pensou em trazer pra cá. Mas depois que a gente viu, né, o armário, ele era muito grudado na parede. Ele tava bem fixado, né. E se a gente fosse tentar arrancar aquele armário, ia estragar o armário, estragar a parede. Ia gerar toda uma situação. E a gente achou melhor abençoar a pessoa que tava comprando a nossa casa, né. Pra que fosse benção na vida dela, enfim. Porque pra gente, mesmo que a gente trouxesse, o armário ia vir estragado e não ia caber direitinho aqui na cozinha, né. Então, o que que a gente fez? A gente pegou um armário que a gente tinha no quintal, trouxemos, colocamos na cozinha. E dentro das possibilidades que eu tinha, eu comecei a fazer o melhor que eu podia, né. E assim, foi desafiador? Foi, mas foi até importante pra, né, pra me amadurecer. Foi o processo, né. A gente vai vivendo ali as coisas e vai dando valor praquilo que a gente tem. E aí, nisso de vocês verem a cozinha arrumadinha, muitas varolindas começaram a ir lá no perfil da Madesa e escrever, nota varoa, nota varoa, Madesa, nota missão virtuosa, nota missão virtuosa. E muita gente me marcando. Inclusive, eu quero aqui agradecer do fundo do meu coração a todas vocês que me marcaram. Sabe? Eu via as marcações, eu achava a coisa mais linda. Muitas eu respondia, outras eu não conseguia responder, porque era tanta gente marcando que eu não conseguia ver todo mundo, né. E até hoje, eu acho que tem gente me marcando lá. Mas depois desse vídeo, você vai se alegrar junto comigo, porque você também participou desse processo todo, né. Mas enfim, muitas varoas me marcando. Mas eu não podia falar nos stories, né, agradecer nos stories. Por quê? Porque eu acentei no meu coração que aquilo que Deus quisesse fazer, Ele faria. Eu não ia ajudar Deus, né. Pra que toda a glória fosse dEle, como está sendo. Porque eu poderia chegar nos stories e falar, gente, olha, quem puder, me marca na madeza, né, pra eu poder ganhar um armário. Mas eu não quis fazer assim. Eu entreguei mesmo na mão do Senhor, pra que Deus fizesse o melhor. E as varoas me marcando, vocês me marcando, me marcando. E aí, o que que aconteceu? Uma das varoas, algumas varoas, acho que não foi uma só não, pela mensagem que a Bina me mandou. Eu vou ver até se eu acho, pra postar aqui na edição. Se eu não postar, me perdoe, que eu não achei. Mas várias varoas, que também são bonitas do canal da Bina, foram lá na Bina, que a Bina é embaixadora aqui da minha região. Cada região tem uma embaixadora. E a Bina é embaixadora aqui da Baixada Santista. E aí, as varolindas foram lá no perfil da Bina e falaram, Bina, você conhece a varoa, a Dani, ajuda ela. Manda um recado, mensagem pra Madeza anotar a Dani, pra abençoar ela com a cozinha. E a Bina não me seguia, a Bina não conhecia o meu canal, né? Porque o canal da Bina é muito maior do que o meu, do que o nosso, né? A Missão Virtuosa é nossa, é muito maior. E aí, o que que aconteceu? A Bina, com toda a humildade, ela veio me conhecer. Aí, ela veio nos vídeos, viu os meus vídeos, conheceu o meu conteúdo. E depois me mandou uma mensagem no direct. E ela, no direct, ela falou, Oi, Dani, tudo bom? Aqui é a Sabrina, as bonitas me falaram do seu canal, que seu canal é uma bênção. E me pediram pra eu te ajudar. Você tem interesse de fazer uma parceria pra ganhar uma cozinha com a Madeza? Aí, quando eu li aquela mensagem, eu quase caí do riteiro. Eu tava aqui na cozinha fazendo as coisas. Eu lembro como hoje, eu tava com a blusinha rosinha. E eu dei um grito, eu falei, glória a Deus! E eu falei, é claro que eu quero, muito obrigada. E assim, juntando o fato da Bina estar me ajudando, é o fato de eu admirar a Bina, né? Porque mesmo antes de eu pensar em vir pra internet, eu já conhecia a Bina, já conhecia a casinha da Sabrina. Ela montando a casinha dela, eu gostava de ver os vídeos de comprinhas dela, né? Ela organizando lá. E eu fiquei muito feliz dela me ajudar. Eu já tava feliz ali. Só dela me mandar mensagem e tentar me ajudar, eu já tava muito feliz e muito grato. E aí, o que ela fez? Ela pegou meu telefone, meu contato e passou pra Madeza. E a Madeza entrou em contato comigo. Perguntou qual era a cozinha que eu queria. Eu escolhi a cozinha. Eu mandei as medidas aqui do espaço. Eles fizeram um projeto lindo, gente. O projeto ficou maravilhoso, né? Agora é trabalhar pra colocar em prática aquele projeto. E foi muito gostoso. E assim, agora, graças a Deus, eu tenho essa amizade com a Bina. Vou pro aniversário da Clarinha, da Ana Clara. Vou ver se eu gravo pra vocês. E eu queria agradecer mesmo, do fundo do coração, né? A Bina, as Varolindas. Vocês foram, assim, fundamentais. Pra que eu estivesse vivendo essa alegria hoje, né? De ter a minha cozinha. Porque eu não sei quando que eu ia poder comprar, gente. Porque uma cozinha não é barata, né? Uma cozinha, assim, grande. Pra colocar todas as nossas coisas, né? As coisinhas. Enfim, eu fiquei muito feliz, né? Tava só esperando essa cozinha chegar pra compartilhar com vocês essa novidade, né? E é isso, gente. E a Bina, assim, até mesmo depois que ela me indicou, ela me ajudou muito no processo de escolha. Muitas vezes, a Bina fazia vídeos, assim, dos armários dela, né? Da posição, das coisas. Me mostrando, ó, Dani, assim fica bom, assim fica bom. E assim, por que você não faz desse jeito? Sabe, a Bina me orientando com relação a... Me orientou com relação ao forno, né? Porque eu vou tirar o fogão da cozinha. A gente vai fazer uma pedra inteira. O meu fogão, a gente vai colocar na área gourmet. E por isso que eu preciso da ajuda de vocês pra escolher o cooktop, gente. Realmente, no último vídeo que eu mostrei ali na Leroy, é uma dúvida que eu estou tendo. E eu preciso que quem tem os dois fogões, quem já teve os dois cooktops, me ajude. Diga qual que você achou melhor, né? Porque eu quero colocar esse cooktop e ficar ali até... Até Deus quiser. Até quando Deus quiser. Então, assim, ela foi me orientando a questão do forno. Eu não vou colocar forno grande, embutido por baixo. Sabe aquele forno que parece que é um fogão? Eu vou comprar um forninho de 50 litros e colocar na torre quente. Porque como eu vou ter o forno do fogão lá fora, se eu precisar fazer uma coisa grande, eu uso lá fora, né? E aí, aqui dentro, eu uso o forninho pequeno. E ela me ajudou com isso. Falo da lava-louça, gente. Eu acho que eu vou ter uma lava-louça. A Bina falou, olha, Dani, tem a de oito serviços, que não é tão cara e também é muito boa. Que você pode, né, estar comprando pra sua casa. E foi muito legal, assim, todo o processo. A Bina me ajudou muito, gente. E muito obrigada, Bina. Não sei se você vai assistir esse vídeo, mas se você for assistir, que Deus abençoe você, a sua casa e toda a sua família. Em nome de Jesus, que o Senhor retribua, assim, mil vezes mais na tua vida. Em nome de Jesus, né? Eu acho difícil que alguém aqui não siga a casinha da Sabrina. Mas se você não conhece, eu vou colocar o canal dela na descrição desse vídeo, se você quiser conhecer. Mas eu acho que todo mundo já conhece. A Bina é muito conhecida, né? E é isso, gente. Eu fiquei muito feliz. E, realmente, assim, o Senhor, Ele moveu. Eu descansei, eu coloquei na mão do Senhor e o Senhor fez. E eu tenho visto a boa mão do Senhor me ajudando nesses últimos tempos, sabe? Eu tenho enfrentado muitas lutas, gente. Muitos desafios. Mas o Senhor, Ele tem enviado o escape. Ele tem mandado socorro. Ele tem levantado pessoas pra estarem comigo. Né? Hoje mesmo, eu tava conversando com a Leia. E eu falando pra ela, eu falei, Amiga, vocês aí me ajudaram demais. De repente, se vocês não tivessem falado do canal, eu não teria chegado a 100 mil ainda. Talvez eu ainda estivesse ali caminhando pra chegar nos 100 mil. Então, assim, as meninas, a Leia, a Laís e a Letícia me ajudaram muito. Então, assim, mesmo com todas as dificuldades que eu já enfrentei aqui na internet, porque tem gente, tem gente que não mede palavras, que fere, que machuca. Mas o que eu tenho feito agora? Eu não dou nem confiança. Eu vejo qualquer comentário ruim, eu vou lá e bloqueio. O meu foco, a minha prioridade vai ser pra vocês que caminham e se alegram comigo. Sabe? Se eu puder responder alguém, que seja responder o comentário de vocês. Sempre tô por aqui tentando responder. Às vezes eu não consigo. Mas eu não perco mais meu tempo de responder esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa eu bloqueio, eu apago e bloqueio. Eu vou responder quem caminha comigo, quem se alegra comigo. Vocês estão sempre em minhas orações. Oro pra que Deus abençoe vocês, a casa de vocês. Como eu oro pela minha casa, eu oro por vocês. E Deus tem me abençoado. Então, assim, tô muito feliz. Eu fico feliz, né? Fiquei muito feliz de conhecer a Bina. A gente ainda não se viu pessoalmente, mas a gente vai se ver no aniversário da Clarinha. As meninas, as Velousas, as irmãs Velousas são maravilhosas. A Dona Cláudia, a Leia, que é uma amiga muito próxima a mim. A gente é uma amiga de oração. Gente, eu amo ver os conteúdos da Laís, da Letícia, assim, realmente elas são de verdade. E é assim, Deus tem feito, gente. Deus tem feito. Eu não podia deixar de agradecer a elas também nesse vídeo. Porque, né, esses últimos dias, esses últimos meses tem sido assim. Deus tem usado a vida delas pra me abençoar. E eu costumo ser grata com quem me estende a mão, sabe? Às vezes pode ser que alguém me faça um mal, eu esqueço. Mas quem me faz o bem, eu não esqueço jamais. Eu me lembro, gente. Eu me lembro e faço questão de, sabe, de falar, de compartilhar. Porque é isso. A gente precisa enaltecer, né? Essas boas ações. E, enfim, gente. Eu vou parar aqui, senão já começo a chorar. Mas é isso, gente. Os meninos estão trabalhando a todo vapor pra terminar a cozinha, pra fazer o revestimento. O Alan já falou com o gesseiro pra fazer o rebaixo do teto, pra rebaixar o teto, né? A janela. Até falei pra ele. Falei, nego, não é bom já ver o vidraceiro? Porque essas coisas, às vezes, demoram. Ele, ah, vou ver. Então, já tudo assim, caminhando. A gente já foi na marmoraria pra ver a pedra. A gente vai ter uma pedra bem grande, assim, onde tem a pia. A gente vai colocar uma pedra de parede a parede. E mais um pedacinho assim. Então, eu vou ter bastante balcão pra gravar as nossas receitas, né? Pra gravar os nossos cafés, as nossas coisas, de frente pra janela. Muito lindo. Eu tô muito feliz, gente. Eu tô muito feliz. E eu louvo a Deus por tudo que ele tem feito. Obrigada, gente. Obrigada por tudo. Obrigada. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. E bora seguir o vídeo, né? Gente, eu tô recebendo aqui uma visita maravilhosa. A Karine. Gente, a gente trabalhou junta na C&A em 2005, não foi, Karine? Foi, em 2006, 2006. Tem 19 anos que a gente não se vê. Aí, a gente se reencontrou pela internet. A Karine mora nos Estados Unidos. Fala um pouquinho, Karine. Fala. Eu moro em Nova York. E, assim, quando eu comecei a trabalhar lá, no meu trabalho, eu tenho, assim, eu fico bem sozinha, né? Então, eu comecei a... Peguei o celular e aí passando o Instagram. E aí, eu vi a Dani, porque eu já seguia ela, porque a gente não era amiga daquela época. E aí, eu comecei a ver os vídeos. E aí, comecei a acompanhar a live, devocional. E, assim, foi transformador na minha vida. Falei pra ela, eu sempre fui... Sempre fui da igreja, sempre fui temente a Deus, mas não como estou hoje. E eu falei que foi graças a ela, assim. E eu senti arder no meu coração essa vontade de estar junto, sabe? Ah, que lindo! De a gente se reencontrar e de trazer um presentinho, assim. É muito simples, mas... Eu senti essa necessidade, ardia mesmo, de verdade, no meu coração. Esse agradecimento por Deus, assim. Agradeço pela sua vida, pela sua família. Agradeço pelo... É o que é um exemplo mesmo, assim. A gente tem que ser luz na vida das pessoas. E você foi uma luz, assim, na minha vida, de verdade. Ah, então! Gente, a gente estava conversando aqui e uma coisa que eu fiquei, assim, que me emocionou é o fato de que a Carla veio dos Estados Unidos, ela vai passar uma semana aqui. Então, ela tem a família que ela ama, que ela precisa ver, precisa estar junto, tem que resolver as questões dela, que ela tem algumas coisas pra resolver. Mas dentro dessa correria toda, ela tirou um tempo pra vir me ver. e eu falei assim, cara, eu não acredito que você conseguiu vir aqui e me dar um abraço. Isso tocou tanto no meu coração, eu fiquei tão feliz. Eu falei, cara, peraí, vamos gravar alguma coisa, a gente tem que registrar esse momento nosso, porque eu fiquei muito feliz, amiga, de te receber aqui. Dezenove anos! Dezenove anos depois. E você vê, o tempo passa, não é? Parece que foi ontem. Parece, parece. Foi tanto aprendizado lá também, agradeço a Deus por isso. Ah, a Carla mora em Nova York, gente, em New York. Quando eu for lá, eu vou lá na tua casa, Carla. Você ficar na minha casa, porque lá é caro, lá é caro. É caro. Vamos profetizar que você vai com a família pra Nova York. Aleluia! Eu recebo, eu recebo, eu vou sim. Eu vou sim, porque eu quero passar naqueles lugares onde tem os filmes que a gente vê. Ah, vai passar. É todo. Ah, que... Lembra da Michelle que trabalhou com a gente na C&A? Ela foi viajar pros Estados Unidos e ela foi no Central Park. Ah, é maravilhoso. Ela comeu aquele cachorro quente que não parece bom não, mas é bom. Não é bom, não é bom. A pizza é boa. A pizza é boa? A pizza é boa, a pizza é boa. Ai, eu falei, meu Deus, eu quero ir aí, eu quero tirar foto daquela ponte. Como é o nome da ponte? A... A ponte do Brooklyn, né? Isso! É. A ponte do Brooklyn. Olha que sotaque gostoso acabar falando. Não é maravilhoso, lá é bonito mesmo, assim, vale a pena. Na estátua, tem um monte de coisa. Pra gente ir, né? Pior que tu vai estar trabalhando, mas aí a gente vai tirar um tempo aí pra tu me levar nesses lugares. Não, não, não. Aleluia, eu já vou deixar... Amém, eu recebo. Vamos deixar registrado porque depois a gente vai ter aqui, ó, falamos... Falamos... E aconteceu, porque palavras são sementes, né? São. Então que Deus abençoe ainda muito mais, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, e você também. Glória, vocês querem ver os presentes? Que tem uma sacola ali cheia de coisa. Eu já vi um negócio ali que eu já gostei muito, já me deixou impactada. Bora sim, bora. Marco, dê tudo certo, tem essa centralização. Olha, gente, que sacola linda. Essa sacola aqui é lá dos Estados Unidos, de Nova York. Tudo bom? Olha só isso, gente. Pra minha mesa de final de ano. Chega cá, como que eu vou fazer? Faz assim, apanha aqui. É, vai pegando melhor. Olha, gente, que lindo cá. Sabe que eu ganhei um desse de uma varoa? Ah, é? É, da Sibeli. Lindo, ela me mandou, só que o que ela me mandou não é desse. É, eu acho que é profético isso, acho que Deus vai me levar lá nos Estados Unidos. É. Aham, vai, vai, como que é o nome daquela? É douradinho, tipo palha. Ah, o palha. Então, lindo, amei. Esse eu gostei porque ele é meio brilhoso, é pro final do ano mesmo, né? Porque agora já tá vendendo tudo de Natal lá. É verdade, vai ser linda, minha mesa, Marabi Gold. Sim. Vamos lá. Menina, que lindo. Pra vocês fazerem o Natal e coxar. Vou fazer meus, é cookies que falam? São os cookies. Vou fazer meus cookies, olha gente, vou aproximar aqui que eu sou blogueira, tenho que mostrar assim, tá focando? Gente, que lindo. Aí vem essa espátula pra você poder fazer, esse aqui é pra descolar eles da forma, olha essa espátula, gente, do tamanho que maravilhoso, ó. Enorme, nunca vi espátula desse tamanho. Também nunca tinha visto não. Achei top demais, eu gostei disso, que as crianças amam. É. Aí dá pra decorar, é muito legal. Que sim, que tudo bom. Ah, esse aqui eu já sei, é pra minha cacheada. Sim, entre ela, não sei se ela tem. Ela tem, mas a dela tá toda requenguela. Ela vai amar essa daqui. Achei a cara dela. E a Manu tá indo pelo mesmo caminho, que afinalizar o cabelo, e a Ana cortou a franja, Jesus. Ah, que coisa legal. Mas vai crescer, vai crescer, ela mesmo que cortou o carro. Mas glória a Deus pra tudo. Isso aqui é pras meninas cacheadas. Ai, que que é isso aqui, cara? É a toalhinha de cozinha. Ah, do Snoop. Do Snoop. Ai, meu Deus do céu. Tem elas que vão amar. Não, tem que, ai, meu Deus do céu, rasga a minha negocinho. Acho que não, não rasga não. Ai, meu Deus. Eu achei tão lindo pras meninas que vão gostar. Ai, eu amo. Você já viu uma blusinha do Snoop? Achei tão lindo, ele é deitado na casa, só não comprei porque, tipo, era, olha que lindo. Ai, meu Deus, é da nossa época, calma Snoop. É, é da nossa época. Amei, meus paninhos, tomara que ela não pegue eles. Menina do céu. Ah, esse é pra sua, pra Pietra? vai ser um pra mim e um pra ela, tem dois, graças a Deus, sabe por quê? Porque vai ter um casamento agora em dezembro, e eu queria colocar no meu cabelo. Ah, você queria... Fazer assim. porque tá super na moda agora, né? Olha. E eu gostei da cor, porque ela é discreta, né? a Pietra é. E o tamanho, que tinha um maior, assim, eu falei, não sei se ela vai gostar, eu preferi trazer um... Nossa, ela vai amar. Olha, gente, eu vou ficar com um, eu vou dar outro pra Pietra, a Pietra fica com as minhas coisas mesmo, ela... eu não tenho mais nada na vida, né, cara? Tudo dela. É. Fala dela não, é o meu ou o seu, eu tenho que conversar. Ai, ai, meu Deus, para a Manu. Para a Manu. Olha, gente, que lindo. Porque eu sei que ela gosta de umas coisas diferentes, ela não tem vergonha, ela não é discreta. Não, e agora no final do ano, vai ter a festa da igreja. A festa da igreja, eu imaginei, é. E o que que é isso aqui, mulher de Deus? Ah, esse eu encomendei lá na internet, eu vi lá, sabe aqueles anúncios do Instagram, eu falei, não, eu tenho que levar pra ela. Ai, deixa eu ver, cara. Meu Deus, já amei, já amei, cara, eu vou usar muito. Menina, ai, agora eu tô americana. Tô, tô, agora eu tô americana. O que que tá escrito aqui, cara? É, meu, minhas afirmações da Bíblia diária. Menina, aqui são versículos. Ai, cara, eu tô comendo. Eu tô comendo. Aí você coloca o, o translator pra poder, pra poder ver, mas tem aqui, ó, salmão. Ai, como que abre, cara, não sei, abrir, me ensina. Esse aqui, deixa eu ver, não sei se é, acho que é esse, peraí. Ai, esse eu acho que é bom que não queima a boca, eu comprei um na Daiso, que eu vou beber, aí o negocinho encosta no beiço, queima o meu beiço, esse aí vai, acho que é uma segunda chance. Ele é assim, acho que é aqui. Senhor, dá clareza, seu papel, pra não quebrar meu negócio, senhor. Não, mas eu acho que ele é aqui mesmo. Ah, tá, foi. Ai, que chique, gente, é assim, empurra, ó, ó, eu venho aqui e não vai queimar meu beiço. Não, não vai, não vai, fica bem quentinho. Ai, meu Deus, do tamanho que eu gosto, aleluia. Ah, tem meu nome. Tem. Mulher de Deus. Tem personalidade. Ai, meu Deus. Obrigado, Deus, é por isso que o inimigo fica curioso comigo. É por isso, é por isso. Porque Deus me ama, eu tenho irmãos maravilhosos. Ai, caiu, você é lindo. Uma graça, você é lindo. Maravilhoso, não, esse colo, ganhou meu coração. É? Ai, que bonito. Tá aqui mais uma bronze que de fato você me acompanha e me conhece. É, não é? Não é? Não tem presente. Quando eu vi, eu achei assim, não é? Eu tenho que levar um pra ela. É, tem presente que você percebe que tem assim, tem uma intimidade, tem assim, uma intencionalidade, né? Não foi algo que você chegou na loja e comprou, ah, eu vou levar. Não. Não, não. Bem sábado. Do jeito foi. Tchau, gente, já volto com vocês, vou fazer café pra cá, vamos lá, tomar café. Gente, estamos aqui num momento delicado, doutor Ray. Dona Manuela, está com o dente mole. Faz boquinha de velho, faz barulho a ver. Pera aí, ele só faz a boquinha de velho. Cadê? O dente está muito mole, gente, está quase solto. do que é de velho. Deita aqui, filho. O Grace é lá, tudo caseiro. Aí, não vai doer. Aí a família está toda envolvida na dinâmica de filmar essa situação. O Grace é na luz da vida real. Você acha que deitado é melhor? Não, eu só vou amarrar, não vou puxar. avisa ela, hein? Ela vai chorar. Eita, tem uma meleca ali. Não filma desse ângulo não, que não está favorecendo a Manu por causa da meleca. Nossa iluminação. Alô, joga a meleca longe da boca da menina. Não, está com medo. Não, ele só vai encaixar, ele não vai puxar agora, que não pode puxar para cima. Não vou puxar não. Não pode? Não, porque uma vez a gente foi fazer assim, machucou. Ela ficou com medo, aí machucou. Tem que ser para baixo, né Manu? Vivendo e aprendendo. Será que a Manu consegue puxar? Consegue. Você vai amarrar para ela puxar? Eu vou amarrar para ela puxar. Não, não faço eu puxar em pé. Ela vai ficar com medo. Melhor em pé para não engolir o dedo, tá, Lan? Amarra direitinho. Calma, eu só estou apertando, calma. É, porque você não solta. Eu tenho, eu estou com medo. Ai meu Deus. Não deixa ela nervosa, Miniela. Pronto. Calma. O papai só vai amarrar, apertar um pouquinho. Olha, e ela está soltando. Pronto, está quase solto. Está quase solto, sabe? Eita, o que foi? Vai Manu, puxa você. Puxa, puxa. Isso. Puxa. Puxa, amor. Não chora, amor. Ela está nervosa, então puxa para ela. Tira, tira, não arranca agora não. Deixa o papai tirar. Deixa o papai tirar. Manu, Manu. Está linda, amor. Está tão linda, minha manga é linda. Trocou sorriso? Olha o papai agora. Linda. É crescendo. Mamãe fica tão orgulhosa. Vai crescer? Por que não? Vai crescer rapidinho. Aí seu dente vai vir certinho, não vai precisar usar o aparelho. Está tão linda. Não é? Sorria. Você é corajosa, Manu. Você é corajosa. Tem criança que não deixa, filho. É valente. Não é não? Vem cá. Vem cá, deixa eu dar o rostinho. Foi só o tuf. Foi rapidinho, né? A Manu é muito valente. Já estava caindo. Eu amo essa dinâmica do pai, que ele fala, não, não vou arrancar não, só vou ver. A Manu é muito valente. Mostra a banguelinha. Janelinha. Ai, que linda, meu Deus. Ela está de mal, mal com o pai. Meu Deus, ela está se recuperando emocionalmente. Ela com medo do pai. Tira essa camisa, nego, que está suja. Ela com medo do pai depois dessa. Boa lua rápido, né? É. Gente, chegamos ao final de mais um vídeo. graças a Deus. Esse vídeo foi uma misturada, né? Mostrei um monte de coisa. Mas não é, gente. É porque eu queria registrar aqui no canal o momento da visita da Ká, né? Eu queria que ficasse registrado porque a Ká vai embora. E eu queria também que vocês conhecessem ela. E acabou que no final do dia a Manu arrancou o dentinho. Então, eu falei assim, vou colocar tudo no vídeo. Não tem problema. Pelo menos vai dar um tamanho legal de vídeo. Não vai ficar tão curtinho, né? E é isso, gente. Estou muito feliz com tudo que Deus tem feito pra compartilhar aqui com vocês. Eu sei que eu compartilhei também esse texto no último vlog, se eu não me engano. Mas eu preciso compartilhar novamente, que é o verso 4 do Salmo 37, que diz assim, deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Realmente, eu tenho colocado a minha alegria no Senhor, eu tenho colocado os meus olhos nele e Ele tem atendido aos desejos do meu coração, sabe? Eu tenho percebido o cuidado de Deus em cada detalhe, da minha casa, da minha família, das pessoas que me rodeiam, né? E eu oro pra que em nome de Jesus você possa desfrutar desse cuidado também, que você sinta a presença de Deus te abraçando, te envolvendo, te fortalecendo, né? Porque aqueles que confiam no Senhor são como um monte e cião, que não se abala, mas permanece pra sempre. Mais uma vez, eu agradeço a todas vocês que estão aqui, aos varões também, que Deus abençoe, né? E louvado seja Deus pela vida de cada um. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo, varões, a paz pros varões!